Capitalista, a gente não pode ser humanitário. Tudo bem, a gente fica com dó, mas fazer o que não tem que pensar essa casa. O Maric foi comprar caseiro de mendigo e o cara desnobou ele. Deixa eu lá comendo. Você não vai comprar os carros, coisa lá, porque eu não vou. Eu vou deixar aí que seu nome, não é? Eu só queria aquela bolsa preta lá. Vai lá no escapão. Não, vem aqui mesmo, amor. Que? Oi, rapaziada, temos aqui no Marquinhos, na Emissérie. O que ele tá fazendo aqui? Um banheiro. Um carguinho. Ó, a caminhonetinha do Biá. Será que tem molas, bichinha? Cê tá doido, moço. Bagulho alto demais. Esse carginho aqui é top por dentro. Tudo feitinho. A Marquinhos mandou fazer, bordar os banquinhos. Que não era. Bagulho louco. Já tá se desmanchando, meu Deus do céu. Pra quem se lembra, esse carguinho cheio é do Fontes. Do GBN. Agora não é do GBN mais. Não é do Fontes. E aqui é a caminhonetinha do Biá. Beleza, gurizada. O Jonathan fez uma pergunta ali. Fez não? Fez lá no... Aí. Já coletei muito nessa caminhonetinha. Tinha lá umas perguntas lá. Qual a maior dificuldade que eu passei nas estradas? Viajando. Cara, nem sei. Pra ser bem realista. Nem sei qual foi a maior dificuldade. Mas creio eu foi... Eu me lembro uma vez quando eu trabalhava no Benda. Que lá eu me ferrei legal. Porque eu tava fazendo entrega no sertãozão lá. Fazendo entrega. E... Nossa, mas tá comendo. Para aí. Aí. Tava fazendo entrega lá. Com o chapa junto. E com o vendedor. E o caminhão começou a dar problema, né? Não pegava. Tava ruim de bateria. E o cargo, por ser eletrônico. Ele só funciona com bateria. O Marco e o Azinho mais feio. Ele só funciona com bateria. Tipo... Ele pode tá ligado. Ele pode tá ligado. Se o cara tiver andando. E a bateria pifar, ficar ruim assim. Tipo, morrer. Ele apaga. Não sei por que. Mas apaga. Já o pistoleixo é diferente. Pistoleixo não. O VM também não é assim. O VM que eu trabalhava ali. O vermelho. O VM que eu tava chegando no Miracatu. Fundiu o rolamento do alternador. E... E... Eu fui pro alternador fundido até no Ceasa. Faltavam uns 170 km. Mas acho quase 200. E eu fui pro alternador fundido até o Ceasa. De noite. Era de madrugada. Assim, tava amanhecendo. A sorte que era LED. Daí, LED não gasta muita bateria. Daí... Olha só. Parregadinha as parreiras. Aí. Daí... Fui ter o Ceasa. Aí, aí. Safra 2K21. Tá bombando. E a outra pergunta que teve foi se eu vou trabalhar nos Cruze. Queria. Vamos ver. Quem sabe, né? Nem que sabe o dia de amanhã. Olha as florzinhas, hein? Vocês olham as flor, ó. Nossa, fiz muito isso aqui. Odeava fazer flor. Cara, ficar catando flor assim, ó. Deus livre, tu é louco. Vamos ver, né? Quem sabe daqui pra frente, hein? Futuro a Deus pertence, né? Por nada trabalho, por nada não. Vamos ver. Conversei com o patrão hoje. Acho que... Sei lá, ele não me deu certeza se eu vou voltar a trabalhar no Venda, não. Ele falou que vai demorar demais, coisa errada. E disse que se eu achasse outro caminhão era pra mim. Que vai demorar muito lá. E daí ele não quer ficar me segurando. Só sei que a parreirinha tá carregada. Daí quem sabe, né? Eu... Ah, sei. Pera aqui, Jazão. Eu vou ter que... Acho que eu vou ter que achar outro serviço. Vamos ver. Não sei se eu vou voltar a viajar. Não sei se eu vou voltar a viajar. Ou se eu vou... Ou se eu vou voltar a fazer carga. O Helder lá, o Isco Céu, quer que eu faça carga com ele. O Fran também quer. Maravilha, letra lá. Que eu faça carga com ele. Mas daí só que o problema aqui do Helder, do Fran, é muito longe pra mim. Daí o Martinho aqui é na porta de casa. Pertinho. Daí vamos ver. O que que vai ser. Voltar a trabalhar na roça. Carregar os caminhãozinhos. A parreirinha tá bombando, velho. Olha aí. Na hora de colher isso aqui dá um trabalhão que, olha. Tem que vir espalhando caixa. Colhendo e depois passar juntando de novo. Tu é doido? É, eu gostava de trabalhar aqui. Nossa. Já juntei muita pedra nessa roça, gente. Muita pedra. Tu é doido. Tá, rapaziada. E agora daqui pra frente nem sei... Não sei de mais nada o que que vai acontecer. Se eu vou voltar a viajar, se eu não vou, se eu vou trabalhar na roça de novo. Mas vamos tentar mantendo os videozinhos aí. Vamos tentar manter os videozinhos. Vou falar com o Martinho aqui depois. Vou voltar a fazer carga com ele aqui e coletar. Que eu posso trabalhar aqui. É uma das coisas que eu mais gosto. É viajar e trabalhar aqui com o Maracujá. O Maracujá, querendo ou não, o cara tá envolvido com o caminhão. O cara tá envolvido com o que o cara gosta. É mexendo com o caminhão direto. É carregando o caminhão. É amarrando. É só coisa que eu gosto de fazer, tá ligado? É mexer com o caminhão. Aí vamos ver o que que vai ser daqui pra frente. Futuro a Deus pertence, né? Vamos ver qual é que vai ser o futuro. Talvez, sei lá. Tava a fim de comprar uma bicudinha também pra mim. Mas foda que agora os caminhões tão tudo caro. Daí eu não tenho NTT. Eu não tenho nada. E tem que fazer tudo isso aí. E pra fazer isso aí gasta. O cara gasta uma nota. Daí eu sou fraquinho, né? Não tem dinheiro. Daí não tem como. Vamos ver qual é que vai ser. Qual que vai ser os planos. Mas vamos tentar manter os videozinhos direto aí. Os videozinhos. Eu achei que isso aqui era uma piscina. Vou pausando a marquinha agora. Ficou massa. Tem tanto tratamento de esteiro lá. Uma vez eu fui... Não fui trabalhar. Estava fazendo loteamento lá perto de casa. Eu fui dirigir um troço desse aí. Dei uma fincada na terra. Aqui ó. É quase que atolei o troço desse tempo. Eu achei que era uma piscina. Mas ia pra botar... Remédio pro maracujá. Tá agulizado. Já vai deixando seu like. Já vai deixando pergunta aí. Se inscreva. Compartilha. E é nóis, hein? Fiquemos juntos. Tchau!